Com o crescimento exponencial das criptomoedas, cresce a demanda por profissionais capacitados na área. Entenda tudo sobre essa tendência de carreiras, agora no Cashless. Na verdade, agora o que a gente está vendo, Bruna, é um cenário de transformação, de profissionalização. Nesse primeiro momento, a gente viu que em 2021 foi o ano, a gente até gravou vídeo para o nosso canal falando sobre criptomoedas e efetivamente falando que 2021 foi o grande ano de criptomoedas, agora 2022 também vai ser muito relevante nesse aspecto, mas eu acho que o que é interessante para falar todo mundo é o que está começando a surgir ao redor disso. Você está começando a ter um amadurecimento do mercado. E esse amadurecimento do mercado, você começa a, obviamente, ver as startups com produtos, serviços, todos novos, o tipo diferente que você vai ter a partir disso, mas o que é mais interessante é que o processo imediato é uma demanda por profissional. Você começa a ver oportunidade de emprego, você começa a ver as pessoas começando a enxergar uma carreira em cripto. E a partir disso, o que é mais interessante, a gente vê também o próprio LinkedIn, que produz relatórios sobre tendências de carreira e habilidades que são sendo procuradas por empregadores, já começa a colocar o blockchain na lista das habilidades. Isso, para mim, foi uma grande novidade, embora isso já tenha acontecido em 2020. A gente, preparando aqui para a conversa, começou a ver isso. E isso já está começando a se espalhar no mundo desenvolvido, digamos assim. Você já vê França, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, todas elas dentro do bloco de Heart Hills, começando a procurar por blockchain. Então, você começa a ver, blockchain não é mais um nicho, não é mais uma habilidade de nicho. Você já começa a ver os grandes recrutadores, empresas que têm milhares de vagas, começando a incluir o blockchain, com uma habilidade que elas estão procurando para trazer para dentro das suas companhias. E, a partir daí, você começa a ver uma possibilidade de carreira voltada já para toda a tecnologia que está ao redor de cripto. Você falou dos relatórios do LinkedIn, e acho que, como o fenômeno é isso que você falou, começou a crescer, as pessoas começaram a ver uma opção de carreira nisso, começaram a fazer outros materiais, outros relatórios tentando entender qual é o perfil do profissional, quais são as oportunidades que tem. E aí, achei... A gente pensa automaticamente em programador, desenvolvedor. É o profissional mais necessário, até porque é a base do negócio. Mas eu achei legal que alguns sites, além do LinkedIn, também voltados para a carreira, começaram a identificar que não é só de desenvolvedor que estão precisando, né? Então, aparecem outras posições focadas em cripto, no mercado de cripto, mas para operação, para design de produto, uma parte mais de negócio, de liderança, de marketing, de criação de conteúdo. Estão saindo até... Acho que teve um período ali que ficou muito focado em desenvolvedor, que ainda é um gargalo, mas está começando a se criar um ecossistema de oportunidades ao redor do mercado de cripto, né? E aí, acho que isso é um fenômeno legal, um fenômeno novo até, mas não adianta quando a gente olha todos os sites, a grande oportunidade, mas ao mesmo tempo, talvez até dificuldade, é desenvolvedor. E aí, eles falam, né? Teve o AngelList, que é um site voltado para vagas em startups, especificamente. Em 2018, eles falaram que tinham 23 milhões de desenvolvedores de software na base, e que em 2023, isso devia chegar perto de 28 milhões. Então, está crescendo, está crescendo rápido. E a mesma coisa aparece, assim, no site Hired, que é outro site também. E aí, eles falam que a demanda por engenheiros de software com habilidades específicas para blockchain é a maior do que em qualquer outro momento do passado, se eu não me engano, essa idade é de 2020. Então, ainda assim, tipo, recente. Então, a gente está vendo que as oportunidades aparecem tanto no mais óbvio, que é desenvolvedor, engenheiro de software, mas tanto nesse ecossistema novo, e eu achei legal que eles viram por cidade também, mas aí a resposta é meio óbvia, né? As principais cidades são Nova York, São Francisco, Chicago, é onde o mercado de tecnologia se destaca mais. Mas outros países também aparecem, né? Eu achei legal que eles falaram muito da Índia. Então, no LinkedIn, em março de 2022, tinham 11 mil vagas com habilidade de blockchain na Índia. Então, a gente está vendo que não é um fenômeno exclusivamente americano, né? Aparece no Reino Unido também, aparece em Singapura, aparece em Israel. Então, está crescendo, precisa-se de profissionais e, ao contrário do que às vezes possa parecer, não só de programadores. Eu acho, inclusive, que aqui, o próprio Rio de Janeiro, com a história da Bolsa de Novos Ativos Ambientais vindo para cá, com a ideia de que eu estava em um evento de cripto semana passada, tem uma boa chance de a gente virar um hub de tecnologia e, consequentemente, também virar um hub de cripto. E aí, o tipo do profissional, ele não só tem que ter essa habilidade específica do blockchain, mas ele tem que ter algo além disso, que eu acho que torna tudo mais complicado, que é uma ideia de você estar constantemente sendo capaz de aprender. A ideia do Lifelong Learning, que você está aprendendo ao longo da vida, até porque as programações mudam, as necessidades, novas habilidades mudam, os tipos de desafio tecnológico vão mudando. Então, no final das contas, você tem que ter um sujeito não só que tenha habilidade para aquele momento, mas também que tenha um outro perfil de habilidade específico para continuar aprendendo ao longo do tempo, dado que cada ciclo tecnológico vai requerer um outro tipo de programação, vai requerer um outro tipo de habilidade para ele continuar fazendo. Então, aprender, aprender virou uma das principais necessidades desse novo perfil de profissional. E o que é interessante é que isso tudo funciona dentro desse ambiente de inglês, porque, no final das contas, é um skill essencial para a possibilidade de você, porque toda a comunicação funciona a partir disso. Quando você olha, no final das contas, tem algumas frases específicas, o alfabeto do século XXI, Alvin Toffler, não é aquele que sabe ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. A ideia é de você aprender para sempre. E aí, lógico, tem aqueles grandes blocos. O próprio LinkedIn trabalha com isso, de soft skills, quando você tem persuasão, colaboração, inteligência emocional, hard skills, que a gente já falou que já tem blockchain. Mas lá no décimo, foi interessante quando a gente estava preparando o material aqui, você não só tem a parte de programação, blockchain, computação em nuvem, você tem também produção de vídeo. Eu achei isso o maior barato, né? Você está fazendo uma transição para o conteúdo a partir de uma ideia de, olha, você precisa criar material para que esse pessoal possa consumir a partir da noção de ter uma nova habilidade, que é o hard skill do blockchain. Então, assim, é impressionante como você está criando mesmo esse ecossistema que você falou e a partir disso estão se criando várias profissões. É, e aí a parte mais difícil é que para criar novas profissões e novas oportunidades em geral vem com dificuldade de encontrar essas pessoas, né? Não é fácil, não está sendo fácil no mundo todo, também não está sendo fácil aqui no Brasil. E aí, né, teve um... No próprio AngelList, esse site focado em startup, eles vieram com um dado que 89% dos recrutadores relatam desafio para selecionar pessoas com habilidades em tecnologia, reforçam que é maior essa dificuldade quando envolve três setores específicos, né, três habilidades específicas que é machine learning, inteligência artificial e blockchain. Então, se tecnologia já é um mercado que tem essa dificuldade de recrutamento, blockchain, cripto é um destaque dentro de tecnologia essa dificuldade. E o AngelList é um site que tem ali vagas para o mundo, né? Então, a gente não está falando só de Estados Unidos ou só de Brasil, a gente está falando a nível internacional. E aí, eu achei bem legal que para falar sobre isso, né, eu dei uma olhadinha e tem um site chamado Crypto Literacy, né? Que fala sobre o quanto as pessoas sabem, como se fosse alfabetização em cripto, né? E aí, eles têm um survey e uma pesquisa com 17 perguntas para tentar medir o conhecimento básico das pessoas em cripto, Bitcoin especificamente, em finanças centralizadas, em mineração, assim, universo cripto. E para passar nisso, as pessoas têm que acertar pelo menos 60% do teste e 98% dos respondentes não conseguem. Eles fizeram uma análise bem legal sobre três países, o Brasil era um deles, eles pegaram o Brasil, México e Estados Unidos e no Brasil foi 99% no México também. Então, assim, para além das habilidades de mercado de trabalho que as pessoas precisam ter, existe um baixo conhecimento sobre o setor, né? Então, assim, é difícil você conseguir profissionais capacitados se eles não conhecem esse mundo. E eu acho que a lógica do conteúdo talvez venha daí, né? Uma produção de conteúdo para que as pessoas possam conhecer o setor, acho que, assim, é uma porta de entrada, que é realmente bem embaixo, assim. E aí, quando vai abrir, eles abrem alguns detalhes, assim, os jovens conhecem melhor do que, tipo, os millennials e a geração Z do que os baby boomers. No Brasil e nos Estados Unidos, as pessoas são mais conscientes que elas não sabem. No México, as pessoas acham que sabem, mas não sabem. Então, tem vários detalhes, assim, mas eu acho que a mensagem no final das contas é que existe uma dificuldade para o setor que é antecedente ao mercado de trabalho, né? Mesmo as que compram, as que consomem cripto de alguma forma, investem, e aí esse é até um fenômeno perigoso que falam até em regulação, mas esse é assunto para outro momento. Mas elas não conhecem. Então, acho que a lógica de você ter ali aquela habilidadezinha de produção de vídeo ou de... tem muito de copywriter também tem a ver com isso, com esse fenômeno identificado de que as pessoas não conhecem o mundo cripto para além do querem comprar Bitcoin. É, assim, porque não é fácil mesmo, né? É algo novo, diferente. E se você olhar no final das contas, todo o sistema de ensino tradicional tem tido dificuldade para buscar estratégias para conseguir capacitar. Tem uma razão para isso. Você tem... O sistema de ensino tradicional, ele parte do pressuposto de colocar um especialista que estudou anos e anos e é um pesquisador sobre determinado tema para que ele possa ensinar as pessoas a fazer aquela determinada habilidade, a construir aquele determinado tipo de função. Muito difícil você fazer isso com cenário técnico porque ele muda tão rápido e os tipos de habilidade que você vai tendo para o blockchain, né? Os especialistas em blockchain provavelmente não estão nas universidades. Não tem aquela formação mais clássica que você vê hoje dos professores de faculdade. Você começa a enxergar isso em outros perfis de iniciativas, né? Porque o mercado reage. Então você falou mesmo da Crypto Literacy, né? Mas tem várias outras, né? Eu vi a Crypto Academy, você tem a Lore Crypto, você tem a Platinum Crypto Academy, você tem até aqui na América Latina. E eu vi uma apresentação do CEO dessas empresas agora nesse evento de cripto na semana passada no Rio, né? Da Blockchain Academy Chile, né? Que tem no Chile e a Blockchain Academy também tem no México. Em alguma medida, esses novos cursos são mais curtos, são mais focados no desenvolvimento de uma habilidade específica e eles estão fora do sistema tradicional. Isso está se transformando em algo tão relevante que estão acontecendo grandes operações já envolvendo conteúdo e educação focada em cripto, focada em blockchain, né? Tanto que, quando você olha, por exemplo, o mercado Bitcoin comprando a Blockchain Academy, que recebeu um aporte da AGP Investimentos e de outras empresas investidoras, você já começa a ver a relevância para a economia de mercado de conteúdo, de mercado educacional focado em cripto. Você está olhando para a Blockchain Academy em algo que é de 2016, que teve aí um histórico de 5 mil alunos. Não é tão grande assim, mas quando você olha o balde, o que tem disponível no mercado, dado que você tem hoje um ecossistema de mais de 3 milhões de investidores e um grande número de negócios surgindo, novas atividades econômicas começando a ser montadas ao redor do universo cripto, tem um potencial de crescimento muito interessante. E aqui, novamente, não estamos dando nenhum indicativo de investimento nem nada do gênero, é só mesmo uma análise específica do que está acontecendo no mercado. Isso porque a Blockchain Academy pode ser uma formadora de mão de obra. E quando você começa a olhar o crescimento do mercado, o crescimento do ambiente cripto, no final das contas, você vê uma necessidade de você aumentar o número de colaboradores, você vê uma necessidade de contratar pessoas, procurar profissionais. Todos esses pontos estão se conectando. Você vê o LinkedIn, você vê as grandes empresas, você vê as vagas surgindo e você vê aí um mercado de conteúdo incapacitar essas pessoas para que elas entrem nesse mercado de trabalho e viabilizem o crescimento. Porque esse é um mercado, no final das contas, de recursos humanos. É, e nesse contexto até aqui no Brasil de como as coisas estão acontecendo, que estão surgindo essas iniciativas, você falou até da Blockchain Academy, mas tem outras. Em um dos relatos nas matérias anunciando esse tipo de operação, falaram que é difícil encontrar profissionais que tenham conhecimento tanto da tecnologia quanto do mercado financeiro, das duas linguagens. E aí eles falam, o resultado pode ser um apagão de profissionais numa área que está para abrir 420 mil vagas até 2024. Quem falou isso foi o CEO da Driven. Então, assim, precisa, né? Eles estão, eles perceberam que precisam do profissional e eles estão ali indo produzir o conteúdo. Mas aí, enfim, é um mundo a descobrir, é alguma coisa que está começando e que certamente acompanharemos aqui no Cashless. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a semana que vai. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau Tchau.